A gente vai conversar sobre o SUS, é isso mesmo, sobre o SUS. E na verdade, a gente colocou o tema que é o salvador do Brasil nessa pandemia, é isso mesmo. Sistema único de saúde. Graças a Deus nós temos um sistema único de saúde no Brasil. É muito bem organizado, a gente até vai falar, claro que tem alguns problemas, algumas situações, mas graças a Deus nós temos esse sistema de saúde aqui no Brasil. A gente vai ver esse VT e depois a gente conversa mais. Vamos lá. O Sistema Único de Saúde, SUS, foi instituído pela Constituição Federal de 1988 para atender ao mandamento constitucional que classifica a saúde como um direito de todos e dever do Estado. A partir da sua criação, toda a população brasileira passou a ter direito à saúde universal gratuita. Apesar desse reconhecimento, ainda existem diversos desafios que dificultam o acesso completo à saúde de toda a população. Segundo especialistas em gestão, o problema atual do segmento de saúde é o financiamento, pois não há verba suficiente para custear o sistema de forma que atenda a todos em suas devidas emergências. Mesmo com todas as dificuldades, em meio à pandemia, o SUS mostrou um nível de eficácia e sua capacidade. Os brasileiros agradecem ao SUS, que faz com que a catástrofe do coronavírus não seja ainda maior. Saiba mais sobre o nosso SUS, agora, no Papo Reto. Olha que beleza, nós vamos conversar com quem realmente entende, com quem realmente pode nos trazer informação e formação nessa área também. Eu vou conversar hoje com o doutor Paulo André Stein Messete, advogado especializado nessa área da saúde, advogado formado pela USP, especializado em direito médico e de saúde, mestre em bioética, olha que importante, doutorado em ciências da saúde pela faculdade de medicina no Centro Universitário de Saúde ABC, pesquisador associado do Laboratório de Delineamento de Estudos de Escrita Científica do Centro Universitário de Saúde ABC, da Faculdade de Medicina do ABC. Gente, a gente está com alguém que tem, na verdade, não só um currículo, mas uma formação e também uma profundidade naquilo que ele vai nos dizer, incrível. Eu agradeço muito, doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, eu fico muito feliz, lisonjeado e honrado com a presença e do senhor dispôr do tempo do senhor para nos ajudar a refletir e pensar. Seja bem-vindo aqui na Rede Vida, doutor. Muito obrigado, padre Juarez, é um prazer estar aqui com vocês, com todos os telespectadores aqui da Rede Vida e eu espero poder ajudá-los nessa discussão. Doutor Paulo, olha que a gente viu, e é constitucional, que a saúde é um direito de todos, dever do Estado, é um dever do Estado, isso é constitucional. O senhor acha que o SUS, ele realmente, ele representa e ele traduz isso que a nossa Constituição conclama? Ou seja, o SUS, ele realmente faz com que a saúde seja um direito de todos? Sim, eu acredito que, e defendo o SUS, na medida em que acho que todos os brasileiros devem fazer o mesmo, né? É difícil que a gente visualize uma forma de algum país ter o acesso à saúde dentro de uma pandemia, por exemplo, a toda uma população gigantesca como é a nossa, sem o auxílio do Sistema Único de Saúde. A gente vê as dificuldades que os Estados Unidos da América passaram, ainda tem tido dificuldades, inclusive, para implementar a vacinação lá, porque não tem a tradição de vacinação que o país aqui tem, de forma interligada e coordenada nacionalmente. Então, o SUS, ele representa uma conquista do povo brasileiro, uma conquista da Constituição de 1988. Antes mesmo, ele já era existente, né? A lei do SUS é anterior, mas a gente vem de um movimento sanitário de modificação das previsões na área da saúde de algumas décadas. E isso foi consolidado com o SUS. Isso, com a Constituição, de fato, ele veio a ser privilegiado. E aí, daí em diante, a gente vê que existe uma força muito grande na configuração das redes de atendimento, atenção primária, atendimento para todas as situações ligadas. Se a pessoa sofre um acidente e ela está na rua e ela acaba sendo atendida pelo SAMU, e seja ela rica, pobre, se ela tiver plano de saúde ou não, ela vai ser atendida pelo mesmo sistema e que é financiado pelo SUS. Então, isso é apenas um exemplo de como é vasto esse sistema e como isso favorece a todos os brasileiros e os residentes do país. Eu concordo plenamente com o senhor e eu acho interessante a gente falar isso. É um motivo de orgulho para nós, brasileiros, termos o Sistema Único de Saúde. É um motivo de orgulho porque qualquer pessoa que viaja um pouquinho mais e sai do país vai perceber o quanto a saúde é debilitada, o sistema de saúde é debilitado nos outros países. Se não tiver dinheiro, não tem saúde. É verdade, isso é uma coisa interessante. O senhor acredita, doutor, que se a gente não tivesse o SUS, o Sistema Único de Saúde, nós poderíamos estar bem pior nessa pandemia? Com certeza, eu tenho convicção de que sim. Até porque, veja que o atendimento feito nos hospitais, nas emergências, passam muito por essa possibilidade do SUS atender. E as redes elas são interligadas em plano federal, estadual, municipal. Então, um hospital municipal, um hospital estadual está dando atendimento para essas pessoas que estão sendo acometidas da doença, com internação, com tratamento, e ainda não param. Os outros tipos de atendimento são comuns e cotidianos. Traumas e outras doenças, outros atendimentos, cirurgias, tudo isso continua, de certa forma, funcionando, inclusive agora, que estamos numa fase difícil da pandemia, que voltou aí com tudo, né? E a gente ainda assim vê o funcionamento com o financiamento do SUS. Sim. Então, se a gente não tivesse esse componente, a gente vê que apenas o que teríamos seria a atividade privada na saúde, que é muito importante, mas que traria uma falta de acesso a um enorme contingente de pessoas, da população com menos capacidade econômica, financeira e com mais dificuldade. Então, isso é muito importante, principalmente num país como o nosso, de proporções gigantescas e com uma desigualdade tão grande. Doutor, existe uma distribuição equitativa? Ou o senhor acredita que há uma distribuição ainda deficitária dessa verba do SUS? Por que a gente vê que alguns lugares sofrem mais com a falta de recursos, outros lugares têm mais? Como é que acontece essa distribuição dos recursos do SUS? Olha, eu vejo que existe uma situação, por exemplo, de contingente de médicos em situações no interior do país, em locais mais distantes, de grandes centros urbanos, por exemplo. É uma situação em que a gente vê que o interesse, aliás, a possibilidade de pagamento e as possibilidades profissionais para o médico fora do centro urbano são limitadas. Ele não tem grandes hospitais para atuar, então o interesse não chega. Agora, verbas deveriam sempre chegar onde está o contingente de população. Onde tem um brasileiro, onde tem pessoas que precisam do atendimento, tem que ter um mínimo atendimento. É difícil você ter atendimentos especializados, muito especializados, ou seja, que são as redes, além do atendimento terciário e quaternário, fora dos grandes centros, né? Porque você precisa ter um grande volume de pessoas, você acaba concentrando alguns serviços próximos dos grandes centros. Então, isso dificulta um pouco esse arranjo. Mas existe uma forma de se interligar e isso é feito. Agora, com relação às verbas, a gente vê que, por exemplo, tivemos um convenciamento de verbas ligado à emenda constitucional, conhecida por Duteto, que veio a fixar um limite para investimentos, inclusive na área da saúde. Isso tende, ao longo de 20 anos, a gerar um déficit grande, né? Que já não é, vamos imaginar que o custo é muito alto, são milhões e milhões, centenas de milhões de reais para o custeio do SUS. E isso acaba sendo difícil de lidar quando a gente tem um contingenciamento, né? Você aumenta as necessidades, porque a população aumenta, os problemas aumentam e o financiamento, ele tende a ser menor. Então, existem muitas demandas, existem muitas necessidades. São poucos reais, se a gente pegar o orçamento do SUS e dividir por número de pessoas, dá uma quantia bem pequena de alguns reais por dia por pessoa. Sim. E isso, é óbvio que não são todas as pessoas que vão utilizar de todos os serviços, mas o valor a ser investido deveria ser um pouco maior ou muito maior para ter um atendimento mais efetivo. Existem problemas de, a gente ouve falar, às vezes, de situações de fraude, tem processos, tem uma série de questões de desvio de dinheiro. Esse país tem uma série de problemas e não é exclusividade do Brasil, mas a gente, pensando não só nessa situação, mas na questão de se viabilizar a saúde, é necessário que o investimento chegue nos serviços necessários para atender a população. Há situações em que isso não acontece e essas situações passam por má gestão também, passam por uma questão de não se priorizar o planejamento e a prevenção, porque o grande pulo do gato na saúde e talvez em muitas outras áreas seja prevenir. Então, a atenção primária em saúde é o campo em que se pode evitar muito do que pode vir a se tornar um problema futuro de internação, de gravidade de quadro de saúde. E nesse campo da medicina de atenção primária, que a gente fala do médico de família, isso tem uma grande influência, inclusive nos rincões do Brasil, onde a gente tem menos estruturas, hospitais, laboratórios e uma série de serviços, mas o médico atuando ali junto com a população no número adequado, existem estudos para determinar isso. Isso pode levar a uma prevenção de todo, de uma série de situações endêmicas que podem levar a uma diminuição do problema futuro, que seria essa não chegada dos serviços onde eles têm que estar. Então, o encaminhamento prévio, a tomada de decisão antes do problema se constituir. Pois não. Olha, gente, a gente está conversando com o doutor Paulo André Steinmecet, advogado especialista na área de saúde. Doutor, eu só vou dar um recado, já volto para a gente continuar conversando. Pois não. É, rapidinho aqui, eu já volto. Ah, vai nos trair. Porque ele vai para a Sônia Abrão agora, por isso que eu estou falando que ele vai... Não vai assistir ele lá não, fica com a gente. Depois de acabar aqui. Gente, eu estou conversando com o doutor Paulo André Steinmecet sobre a questão da saúde, a questão do SUS. Doutor Paulo, por que existe essa coisa de que tem muito médico no lugar e pouco médico no outro? Sempre a gente vê essa reclamação e essa má distribuição. Nos grandes centros, aquele monte de médicos. E, de repente, nos lugares mais afastados, por que existe essa má distribuição, doutor? São alguns fatores que podem contribuir para isso. Principalmente a questão de que, fora dos grandes centros, o médico precisa sempre estar em contato com, até para as suas especializações, perto das universidades, perto dos grandes hospitais, de onde ele pode desenvolver o seu aprendizado e se aperfeiçoar. Então, isso fica mais difícil fora dos grandes centros. A especialidade principal seria, onde você não tem muita estrutura, vamos dizer, de grandes hospitais e universidades, você dificulta a presença não só do médico, mas de muitas ou muitas outras, do engenheiro, do arquiteto, até do advogado. As pessoas em si, elas tendem a procurar ficar, até para se desenvolver perto dos grandes centros. No país, acaba sendo um problema muito grande, porque nós temos uma diversidade enorme, temos um país que o tamanho é continental, e longe desses centros, os problemas existem, as populações precisam e muitas vezes não há. Às vezes você tem um médico por uma população grande de pessoas. Isso acaba gerando uma dificuldade de atendimento. Você não tem o atendimento, às vezes, adequado, falta médico, a pessoa acaba passando por dificuldades enormes. Então, o programa Mais Médicos, que havia e depois foi reformulado e trouxe bastante médicos do exterior, foi criticado em diversos setores, por conta da formação dos médicos, a revalidação do diploma e a questão de como que eles poderiam contribuir, mas dentro da grade curricular, respeitando a grade curricular médica do país, mas se vê que há necessidade de que outros médicos, se os nossos não podem fazer esse atendimento, que tenham, então, a possibilidade de atender e prestar esse serviço. Mas, assim, eu vejo que os próprios nossos médicos também... Existe uma deficiência, isso não é só no Brasil, essa opção de se escolher pelo atendimento feito pelo médico de família, que é essa coisa mais próxima da população. Então, o sistema não é, embora pensado dessa forma, ele não consegue viabilizar isso de uma maneira eficiente, vamos dizer assim, para que as pessoas tenham esse acesso aos médicos em número adequado em todas as localidades do país. Isso é um problema que se discute muito e que precisa ser modificado e melhorado para que realmente se tenha acesso a esses médicos. Isso tem a ver também com remuneração, tem a ver com carreira. Então, não se tem uma carreira nacional concursada, por exemplo, para médicos, que tenha uma capacidade de ser valiosa a remuneração, a ponto de que o médico possa, então, ter a sua formação e, ao mesmo tempo, estar em locais distantes, de grandes centros, desenvolvendo a atividade tão necessária para toda a população, que é desejável e necessário. Então, isso precisa ser implementado cada vez mais. Só uma pequena correção, a lei do SUS era de 1990, 8.080, 80 de 90. Mas é aquilo que nós falamos, é uma conquista da reforma sanitária que veio desde a década de 70 e culminou com a Constituição e com a lei do SUS. Doutor, só para terminar, aqui eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Na visão do senhor, na opinião do senhor, o que o senhor acha que pode ser melhorado no SUS? A gente sabe que é um grande sistema de saúde, mas o senhor acha que há alguma coisa que possa ser melhorada, aperfeiçoada? Sim, sempre há o que melhorar. Uma das coisas é isso que a gente já até mencionou, que é se investir em uma atenção primária, que é essa coisa de preventiva, de se atender, atender lá no... bem no foco onde está a população, onde a população precisa ser atendida e isso passa por um atendimento de prevenção, um médico de família, que tem o conhecimento da situação endêmica da região, que consegue atender as necessidades de cada um, cada um dos membros da família e para isso precisa atrair os médicos, com carreira, com a infraestrutura melhor, precisa ter também uma melhoria, e sempre uma implementação de uma melhoria no campo da gestão hospitalar, na gestão da saúde como um todo, tomar as medidas corretas para investimento nas áreas necessárias, isso passa sempre pela prevenção também. Então, eu acho que a palavra é prevenção e atenção primária, são essas duas coisas que realmente podem fazer toda a diferença no atendimento do SUS, principalmente num país com as características como é o nosso. Dr. Paulo André Stein, M7, advogado especialista na área da saúde, muito obrigado pela sua participação. Dr. Paulo, foi muito, muito, muito importante o senhor ter vindo aqui nos esclarecido, eu quero dar os contatos do Dr. Paulo, atenção no Instagram, no Instagram, arroba Stein, underline M7, underline advocacia, você pode procurar aí no Instagram, também você pode entrar em contato por esse telefone, 0 operadora 11 43 84 29 97, ou então o outro telefone, 0 operadora 11 9 6557 67 67, olha aí. E você pode também acessar o site, acessar o site, steinmeset.adv.br, como steinmeset.adv.br. Dr. Paulo André, muito obrigado pela sua presença conosco, obrigado por ter nos ajudado e nos esclarecido tanto, obrigado aqui, muito obrigado, tenha uma boa tarde, doutor. Muito obrigado, Padre Jureis, um abraço, tudo de bom, fico à disposição. Muito obrigado. Foi um prazer. Prazer. Gente, você sabe que a gente tem um dos sistemas mais eficazes de saúde, hein? Vou voltar a falar, se você chegar nos Estados Unidos, por exemplo, você chega nos Estados Unidos, sofreu um acidente na rua, sofreu um acidente na rua, você é até atendido, você não deixa de ser atendido, mas a conta está lá, você não sai do hospital enquanto você não pagar, enquanto você não pagar, tudo é pago. Ou você tem plano de saúde, ou você paga. Não tem essa moleza que a gente tem que não. Porque às vezes eu vi a gente reclamar do SUS, ah, porque o SUS, ah, porque o SUS. É porque você não conhece outros sistemas de saúde. Nós temos a alegria de ter o SUS aqui, o SUS, de você chegar em qualquer hora no hospital e ser atendido. Se você sofrer um acidente na rua, o SAMU vai te pegar, o SAMU vai te pegar, vai levar para o hospital e você vai ser tratado. Se fosse nos Estados Unidos, o SAMU te pegava, colocava lá e depois já vinha uma pessoa com uma continha, ó, você tem um cheque aí para pagar? Você tem plano de saúde, não tem? Então, olha, é um sistema muito bom, vou dizer, fruto da nossa Constituição, outra coisa que nós brasileiros temos muito boa e que você precisa se orgulhar é da nossa Constituição. A nossa Constituição é uma das Constituições, uma das Constituições mais bem feitas no mundo, mais bem feita, graças ao doutor Ulisses Guimarães, grande doutor Ulisses Guimarães, hein? Olha aí, ó. E é importante a gente saber disso, importante a gente, como brasileiro, se orgulhar dessas coisas. A nossa Constituição é tão fechadinha, tão bem feita, que não tem como mais história de golpe, mais história disso, mais história daquilo. Deu? Vamos!